Vamos lá pessoal, quem quer estudar comigo, você quer estudar comigo, eu faço um convite especial para você. Entra no site www.portaleso.com.br. Se você digitar no YouTube, Portal ESO, já aparece. Se você digitar no Google, Portal ESO, já aparece. ESO é ESU, Escola Superior Universitária, tá? Então, estude comigo, venha fazer pós-graduação, venha fazer mini-curso, venha fazer cursos avançados, tá bom? Então, quero muito que você foque na prática e possa ajudar o seu cliente de verdade. Vamos responder mais uma pergunta? Então, vamos lá. Pode liberar, Lucas. Legal. Mais uma pergunta aqui da Isadora, que é nossa aluna na pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil, que é uma aposta de um sucesso na plataforma ESO, Escola Superior Universitária. Professor Júlio, tem como tirar a escritura pública online? Pergunta inteligente, né? Vamos lá. A resposta é sim. Sim. É possível solicitar uma escritura pública de imóvel online por meio do site e-notariado. É uma plataforma construída pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para digitalizar os principais serviços cartorários, né? E para ter acesso ao serviço, você deverá adquirir um certificado digital, chamado certificado digital notarizado, em um cartório credenciado. O documento é gratuito e permite realizar atos notariais pela internet. Então, muito simples isso. E dessa forma, será possível, sim, assinar documentos, solicitar documentos digitalmente reconhecidos de assinatura eletrônica. É importante lembrar, guarda isso que eu vou falar, que para solicitar a escritura pública online, é necessário que o cartório escolhido, que você escolheu, ofereça essa opção de oferecer serviço, né? Essa prestação de serviço. Então, senão você vai ter que escolher um cartório que ofereça, tá? Então, isso é importante também. Não basta você ter documento, mas também o cartório tem que oferecer esse serviço. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.